Olá viajantes, estamos aqui no farol de Santa Marta, não é no Brasil, é em Portugal, tá? É nesta pequena construção de apenas 20 metros de altura, que fica aqui, bem na parte oeste de Cascais, e a gente vai conhecer um pouquinho desse espaço, né Thais? Exatamente, que na verdade o farol é um museu e um forte, ele tem 140 anos e ele é composto por três salas que tem exposição permanente, contando cinco séculos da história de todos os faróis de Portugal, e também um auditório onde passa um videozinho, também falando sobre toda essa história, e o lugar é belíssimo, né, como a gente pode ver por aqui, então aqui é um auditório, ali tem a exposição, uma sala de exposição, aqui fora tem uma esplanada, aqui tem um cafezinho delicioso, então é um lugarzinho ótimo pra você vir no seu final de tarde em Cascais, tomar um café, curtir esse visual da Marina, da cidade, de Vale a Pena Conhecer, Farol de Santa Marta.